Olá, pessoal! Aqui é Andréa Buen, professora de alemão. E hoje eu vou mostrar para vocês como é mais ou menos um café aqui na Alemanha. O que os alemães costumam comer, então, no café da manhã. Então, como eu digo, tomar café da manhã, Früßtücken, Früßtücken. Eu tomo café da manhã e Früßtücke. Então, vamos lá. Vamos começar pelos pães aqui. Então, aqui nós temos alguns pães. Na Alemanha tem muitas variedades de pães, tá? Então, aqui eu selecionei algumas. Então, esse daqui é das Brot. Das Brot, sempre aquele pão inteiro, né? O pão de forma que nós falamos. E aqui eu tenho um pedaço, então, uma fatia de pão. Como eu digo uma fatia de pão? Die Scheibe Brot. Die Scheibe, porque é a fatia. Die Scheibe Brot. Esse daqui, então, é das Schwarzbrot. Nós temos das Brötchen. Das Brötchen. Nós temos aqui muitos também tipos de pães com grãos, né? Então, nós temos Vollkornbrötchen. Vollkornbrot. Nós temos aqui Die Marmelade. Die Buta. Nutella, pra quem gosta. Die Akeze. Dois tipos de queijo aqui. Die Tomate. Die Achinken. Die Wurst. Das Ei. Der Kaffee. Die Sahne. Então, Sahne é tipo um leite que eles colocam junto com o café, mas eles colocam só um pouquinho, uma colherinha ou duas no máximo. Die Azuca. Die Ate. Die Azaft. E muitos também costumam, então, comer Müsli, que são os cereais. Das Müsli. Então, assim, mais ou menos, é um café da manhã dos alemães. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até o nosso próximo vídeo. Auf Wiedersehen! Até o nosso próximo vídeo. E aí Obrigado.